Fala, torcedor colorado! Tudo bem contigo? Quarta-feira, noite de Libertadores da América, noite de decisão pro Internacional, onde o Internacional saberá se acabará em primeiro ou segundo no seu grupo da Libertadores contra um adversário que tem um péssimo retrospecto jogando fora de casa nessa temporada. O Internacional também pode ter mudanças pra esse jogo contra o Always, mudanças tanto na defesa quanto no ataque. E também tem jogador se despedindo do Internacional. Então, sobre tudo isso, nós falaremos neste vídeo de hoje. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, peço que você clique rapidinho aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho, que você fica muito bem informado de todos os vídeos e lives que ocorrerem por aqui. Bom, vamos falar então de Internacional e Always Ready, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Convenhamos, como já falei outras vezes por aqui, o Internacional está sim classificado. É impossível tanto o Olímpia, tanto o Always, que são o terceiro e quarto lugar, tirarem esse saldo de gol que o Internacional tem em relação a eles. Então o Inter está sim classificado, só resta saber se ficará em primeiro ou segundo no grupo. O Inter pode ter mudanças pra esse jogo contra o Always, começando pela zaga. Há aquela dúvida se Victor Cuesta joga ou não. Lembrando que ele ficou de fora do Grenal, porque justamente fez um procedimento no jogo contra o Olímpia, pela Libertadores, onde ele sentiu uma possível lesão, um início de lesão, não jogou o Grenal. Ainda há esta dúvida se o Cuesta joga. Se o Cuesta jogar, fará a dupla com o Lucas Ribeiro. Se não jogar, entra Zé Gabriel e Lucas Ribeiro e teremos a mesma dupla do clássico Grenal. Na lateral direita, o Sarabia reassume a titularidade, o Rodinei está indo embora do Inter. No meio de campo, o Tyson, que não pôde jogar o Gauchão, também jogará. E há uma dúvida no ataque. Se o Internacional joga com três atacantes, num 4-3-3, ou se joga num 4-4-2 com dois atacantes. Se jogar com três atacantes, joga Caio Vidal de um lado, Palácios do outro e Galhardo no meio. Caso jogue num 4-4-2, o Inter pode jogar com dois centroavantes. Tiago Galhardo e Paolo Guerreiro. Num 4-3-3, o time ficaria, claro, com Marcelo Lomba ou Daniel, porque essa é a dúvida para esse jogo. Sarabia, Victor Cuesta ou Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Moisés. No meio de campo, Dourado, Edenilson, Tyson. No ataque, Palácios, Caio Vidal e Tiago Galhardo. Aí num 4-4-2, como ficaria o time? Ficaria Marcelo Lomba ou Daniel, Sarabia, Cuesta ou Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, o Moisés. No meio de campo, Dourado, Edenilson, Tyson e o Palácios, que foi muito bem no meio de campo no Clássico Grenal. E na frente, Paolo Guerreiro e Tiago Galhardo. Eu confesso para vocês que é uma formação tanto quanto diferente e curiosa. Eu gostaria de ver até como o time se adaptaria com o Guerreiro e Palácios juntos. Lembrando que o Yuri foi expulso contra o Olímpia, não está à disposição hoje. Também falei sobre despedida. O Marcos Guilherme realmente está indo para o Santos. O Marcos Guilherme, como já havia falado por aqui, estava negociando com o Santos a pedido do Diniz. Mas ontem a esposa dele, durante a noite, postou um stories no Instagram com coraçõezinhos preto e branco, as cores do Santos. E dando início às despedidas, segundo ela. Então, realmente, o jogador está de saída do Internacional. Ah, eu falei também do retrospecto do Always. Pois é, o Always só tem uma vitória fora de casa nessa temporada. Sim, nós estamos quase no final de maio. O Always venceu somente um jogo fora de casa. Nos últimos três jogos fora de casa, o Always tomou 14 gols. Isso mesmo, 14 gols em três jogos. Então, acredito que não teremos nenhum susto no Beira-Rio. O Inter passa e passa bem contra o Always. Infelizmente, também tem que falar de uma polêmica que estão politizando algumas coisas no Internacional. E isso atrapalha totalmente. Ontem foi a vez do deputado federal Bibo Nunes largar uma besteira nas redes sociais dele, se referindo a uma estrela vermelha que está indo num kit. Foi num kit da camisa número 2 para alguns influenciadores digitais, comunicadores. Uma estrela vermelha que, segundo ele, é do PT, pois Alessandro Barcelos é do PT, é do Partido dos Trabalhadores, e seria alusivo, então, ao PT no Internacional. Deputado, o presidente do Grêmio é do PDT. Todos que já passaram pelo Inter têm algum partido, seja de direita ou de esquerda. Todo mundo tem alguma preferência política. Só que estrelas sempre foram utilizadas por todos os clubes, em quase todas as camisas, para representar títulos, para representar conquistas. E esta camisa número 2, que tem Yokohama escrito atrás, é alusiva ao título Mundial do Internacional. Então, a estrela vermelha, que está sendo tão problematizada, como se fosse do PT no Internacional, o que não faz o menor sentido, primeiro, é estrela porque é para representar a conquista do Mundial. E é vermelha, eu acho que eu não preciso explicar, que é por causa das cores do Internacional, é a cor do Inter. Queriam o quê? Uma estrela azul, verde, amarela, preta? Não, vermelha. Outra coisa, a campanha, esta campanha de marketing da nova camisa, este kit, sequer passou pelo presidente Alessandro Barcelos. Foi uma campanha criada, este material foi criado, desenvolvido pela Adidas, não foi nem desenvolvido pelo Inter, passou pelo departamento de marketing do Internacional, e o departamento de marketing aprovou. Simples. Hoje, o Dani Dubin, que é vice-presidente do Internacional, inclusive deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, onde ele falou sobre isso, e ele disse que foi desenvolvido pela Adidas, passou pelo marketing do Inter, e não se via problema nenhum, porque segundo palavras dele, ele falou exatamente assim, não há nenhum doente no departamento de marketing do Internacional, ou seja, para ficar problematizando isso. Uma pessoa, e aqui eu não estou dizendo do deputado Bibo como pessoa, um deputado Bibo como político, não estou querendo partidarizar esse vídeo, e não é esse o objetivo. Mas, mandou muito mal. Ele deveria ser mais responsável, deveria ser mais responsável pelo alcance que tem, a política envolve muitos seguidores fanáticos, de ambos os lados, direita e esquerda, no centro também. Então, é uma irresponsabilidade muito grande que pode causar danos ao clube. Muitas pessoas, muitos fanáticos políticos que são sócios do clube, inclusive comentaram na publicação dele, dizendo que iriam se desassociar. Não pode. Se ele quer ajudar o Internacional, como ele diz que é colorado, não dá para dar uma declaração dessas totalmente responsável, e que não condiz com a realidade, nem com a verdade. O deputado Bibo Nunes afirmou que não vai aceitar que o Inter seja palanque político, enquanto ele, ao meu ver, usa justamente o Internacional para palanque político, para benefício próprio na política. Então, novamente eu digo, a tal da estrela vermelha, tão polêmica, nada mais é, nada mais representa do que o título mundial do Internacional, o maior da história, em uma campanha, repito novamente para deixar claro, desenvolvida pela Adidas, não foi pelo Internacional, pelo presidente Barcelos, por quem seja, e aprovada pelo marketing do Internacional, pelo Avancine, que é justamente também responsável pela campanha dos 100 mil sócios do Internacional. É ruim eu ter que usar este vídeo aqui para falar sobre isso, ter que vir aqui desmentir algumas coisas, clarecer algumas coisas, mas eu acho necessário. Me diz o que tu achou do vídeo, comenta aqui embaixo, eu costumo ler bastante, responder sempre que possível todo mundo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, até a próxima e tchau, tchau.